Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, o seguinte, mano, tem um carro vermelho aqui na minha fazenda, cara, eu não faço ideia de quem é não, carro parecido com o meu, pá, que é esse carro aqui, irmão? Quem tá na minha casa, que eu não sei, vem um jornalista aqui na fazenda do senhor, ele tá querendo falar, bate, ó, segurança, mas trocou de cor ali, mano, porra, assim, fala aí, irmão, tranquilo? Ah, tá, senhor, tranquilo? E aí, como é que tá fazendo aí, tá tranquilo? Pô, eu tô fazendo a segurança aqui, tá tudo tranquilo, não vem, veio só um jornalista agora há pouco aqui. Ah, acho que eu vi, ele tava de kart aqui? Pô, ele chegou de kart aí, rodando aqui, rodou piano, parei, ele mandei ficar com a mão pra cabeça aí, porque tá louco, né? Chega de negócio assim, desse jeito, não pode. Tranquilo, ele falou que ia voltar aqui, por onde que ele foi, você sabe? Ele falou pra me chamar ele aqui, o Waldo tá chamando ele aqui no mensal. Chame ele aí, chame ele, eu vou te enviar o dinheiro aí, mano, esqueci de te enviar, mano. Beleza. Enviar o pagamento do carro, né, mano, aí, eu vi o 5 mil, deixa eu, vou ficar esperando ele aqui, eu vou entrar ele na casa ali e já volto aí. Tá vendo, beleza. Agora a parada é o seguinte, mano, é... eu falei pra vocês que ia fazer o negócio do carnaval hoje, né, mano? Então, não deu, velho, não deu, não deu, não deu, não deu. Talvez semana que vem eu possa fazer isso, o negócio do carnaval, velho. Tem que reunir o pessoal, tá ligado? Deixa eu ver o que esse cara também tá querendo, deixa eu entrar aqui na casa rapidão. Eu vou tentar deixar esse vídeo grande, eu não sei se vai conseguir, mas vamos tentar, vamos tentar. Eu vou ter que fazer uns trampos de mecânico também, porque tem tempo que a gente não faz um trampinho de mecânico, pá. É... Ah não, mano, não tem que fazer nada aqui não, que idiota. Eu já vim aqui pra pegar, deixa eu ver se eu tenho kit. Cadê o inventário? Não tem o kit. Deixa eu ver se eu tenho kit guardado aqui no... Aqui, ó, kit de reparo. Vocês, demorou. Peguei aqui o kit. Caralho, eu tô suando, mano, com essa roupa aqui, mano. O sol tá queimando, tio. Vocês não estão entendendo. O sol tá muito forte. Deixa eu ver se o cara chamou, o cara pegou um carrinho ali. Ah, vocês mandaram pintar também o carro, né? Ouviu algum cara falando pra pintar de preto e deixar lá dentro com detalhe verde. A gente vai fazer esse teste, então, pra ver como é que vai ficar, demorou? Ainda ele tá bem arranhado, né? A gente vai ter que dar uma mexida, né? A gente é mecânico, caralho. Não vou deixar o carro assim, não. Deixa eu só ver o que aconteceu aqui. O cara chamou um jornalista, se não me engano. Deixa eu ver se ele vai falar alguma coisa. Ele tá vindo aí, irmão? Ah, ele falou que tá vindo aqui já. Ah, tranquilo, tranquilo. Não repara não que eu fico ali na boitinha pra pegar esses ladrões de leite que vêm aqui. Ah, sim, tem que ser, mano. Senão, já era meus leites, né, mano? Feche aquele portão lá embaixo, ó lá. Vem cá pra você ver, dá uma olhada. Deixa eu ver. Aquele portão lá tem que mandar consertar, mano. Só que ele tá aberto já, tá vendo? Pois é, tá aberto aí pro senhor, né? É, tá aberto lá, ó. Pois é, aqui pra mim tá no seu fechado, rapaz, né? Complicado. Deixa eu ver o que esse cara tá querendo ver. Fala aí, irmão. Opa, boa tarde. Boa tarde. Então, eu queria fazer uma entrevista com o senhor sobre que me falaram que é o melhor leite da região aqui. Exatamente, senhor. O senhor é jornalista? Sim, sim. Chega aí, vamos aqui dentro aqui. O cara é jornalista e quer fazer... Só desligar o meu veículo pessoal aqui. Tudo bem, o cara quer fazer uma entrevista. É a primeira vez que eu vejo o jornalista de cartas. É, eu também nunca vi, não. É, o veículo... Tá tudo arrumando os veículos lá da empresa. Ah, entendi, entendi. Fala aí, irmão. Qual que é a pergunta aí do senhor? Quanto a gente vai andando aí? Ah, então. É que me falaram que é o melhor leite da região. Eu queria saber qual foi a sua compreensão sobre isso aí. Qual foi a sua reação sobre isso aí? Você percebeu que a repercute tanto esse leite seu é? Então, quando eu comprei aqui a fazenda, eu não pensei muito nessa situação do leite. Só que como eu vi que a área era muito grande, acabei comprando várias vacas, né? E aí eu comecei a abrir uma empresa. Eu tinha alguns equipamentos já, aí eu trouxe pra cá. A gente abriu uma empresinha aí de leite. Aí a gente contratou agora há um pouco tempo alguns figurantes pra tomar conta aqui da área. Temos bastante funcionários já, em pouco tempo, realmente. O pessoal tá gostando aí do leitinho. Ah. E o senhor, assim, já esmentou esse leite, alguma coisa? Então, eu sou alérgico a leite, tá ligado? Mas o pessoal que toma o leitinho aí fala que é gostoso, mano. Deve ser alguma coisa que tem na grama aí que as vacas tão comendo. Que aí tá ficando um leitinho bom. É que eu também recebi algumas notícias aqui falando também que dá diarreia esse leite aí. Eu não sei se é verdade isso aí. O que o senhor fala sobre isso aí? Então, até agora não chegou nada a mim sobre isso. Falando que o leite deu diarreia, essas coisas. Eu tô achando que é calúnia aí do pessoal que tá querendo comprar minha fazenda e eu não tô querendo vender. Aí eles ficam criando essas fake news aí, tá ligado? Ah. Atualmente o senhor tem quantas vacas? Atualmente eu estou com 15 vacas. Tem 13 que tá disponível pro pessoal tá tirando leite e duas ainda estão crescendo ainda, né? São filhotes. Deixa eu lembrar se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu olhar aqui na minha projetinha aqui. Tudo bem, tudo bem. O cara tá fazendo entrevista aqui, velho. Que porra é essa? Isso aqui deve sair no jornal. Tá rendendo dinheiro isso aqui? O senhor pretende vender essa fazenda? Então, no momento tá sim. Tá rendendo dinheirinho. Eu tive até que contratar aí um segurança. Eu tenho um investidor também que acabou investindo uma boa grana aqui na nossa fábrica aqui, né? Bem com a fábrica, né? E agora, se eu penso em vender, não sei. Tem que ver qual é uma proposta boa. Tem que ser muito boa pra eu poder estar vendendo essa fazenda aqui. Ah. Vou fazer uma última perguntinha aqui pro senhor. O senhor queria que eu colocasse o seu número assim no jornal pra eu anunciar pros pessoal virem aqui. Sim, sim. Se o pessoal quiser vir aqui conferir a qualidade do leite, quiser também vender, ele pode estar entrando em contato no número 7049-0121. 7049-0121. E eu também sou mecânico. Então, se o cara tiver um probleminha no carro, é só dar um toque aí também que eu conserto o carro dele. Aí quanto que tá a taxa aí pra pegar o leite, vender? Então, a taxa aqui eu cobro pra poder ir sempre comprando mais vaca, comprando medicamento das vacas. Então, eu cobro 15 mil por semana. Mas aí o pessoal consegue retirar isso facilmente aí durante o dia. Porque as vacas aqui tão bem gordinhas, dá pra tirar bastante leite da teitinha dela. Ah. É só isso mesmo. Obrigado aí pro seu depoimento. O jornal vai tá saindo lá por segunda-feira ou terceira-feira, tá? Tudo bem, senhor. Muito obrigado aí. Muito obrigado por colaborar com a nossa equipe. Muito obrigado. Eu que agradeço. Esse jornal aqui não é aquele de jornal que passa na televisão. É o jornal de jornal mesmo, papel. Por isso que não tinha ninguém filmando. Mas tem também uns caras que filmam aqui, mano. Tá o seguinte, eu vou lá na praça. Eu tenho que ir lá pegar o caminhão pra gente tá consertando, mano. Então, já entramos aqui, já pagamos o cara aqui. A gente já deu uma entrevista. Ah, mano, o cara tava querendo fazer entrevistinha ali, perguntando sobre o leite, essas coisas. Tem alguém falando merda aí, falando que o leite tá dando diarreia, mano. Deve ser os caras que tá querendo comprar fazenda aí. Pois é, mas tem que tomar cuidado com esse povo aí, fica inventando boato. Tá difícil, viu? Tá difícil, arrumar gente pra tá pegando leite aí. Sim, sim, sim. Eu vou ir lá na praça agora, que eu vou... Ver se eu consigo chamar mais algumas pessoas pra trabalhar. Tá vendo um cara aí, pera aí, pera aí. Deixa eu ver quem esse mano aí. Desce, 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 desce os dois, desce os dois. Desce os dois, mão na cabeça aí. Desce, desce. Desce, olá na cabeça, para a parede de lá, rapaz. Cara. É de lá, rapaz. Você tá achando que tá entrando a onde aqui? Que é a Casa da Maio Joana? Vai pra parede por lá. É outro. É um pro lado, outro por outro não. Caramba, tu falou parede especifica, louco. Tá achando que é a Casa da Maio Joana aqui, pra tá entrando. Mas eu vou pegar a informação, louco. Se identifica aí vocês, vocês são... Eu quero saber como é que tá acontecendo aí. Tudo bem, eu posso dar uma revistada aqui no senhor aqui, só pra ver se o senhor tá armado. Certa. É pra segurança que tinha... Eu tenho uma faquinha nessa campeonata. Essa campeonata de canivete, tô invicta. Eu não consigo revistar os caras. Sabe o de mim. De reparo, leite, cabelo... Que isso aí, irmão. O senhor tá com uma arminha aí, né, irmão? Arma? Que arma? Não anda com arma, só tem uma canivete. Tá com raima aí? Quer que chama a polícia aqui, senhor? Que isso aí, irmão? Você tá com uma shotgun aí, irmão? Eita, louco, mas isso de novo. Ontem deu um BO por isso também. Tá tranquilo, irmão. Tá tranquilo que tá estranho que você não tem bala. Então ninguém anda com a porra de uma arma sem bala, né, irmão? Tá meio estranho isso aí. Pois é, louco. Ontem também deu mesmo BO. Tá tranquilo, tá tranquilo. Ativeram a chamar os donos da cidade e me liberaram. Deve ser o celularzinho aqui também. Você é de capuz aí, pode abaixar a mão, tá tranquilo. Certo, tamo junto. Porra, quer me matar a decoração, porra. Não, vocês que matam a gente a decoração, porra. É porque tem um portão ali embaixo, né, mas vocês entraram assim do nada, tá ligado? Aí a gente tem que dar um verificado. É portão, é portão, é que é tranquilo. Comprando mais vaca, um boi também, pra tá dar umas traçadas nas vacas, pra nascer mais. E aí assim você vai poder tirar leite lá da vaca que já tem, mano. Tem umas tetinhas lá cheias de leite. Certo, e qual que é essa taxa aí? Tá taxa barata, 15 mil só, mano. E o leite tá valendo uma boa boa. Não, tá rendo o que, irmão? 15 mil, não tô rendo, é que pra mim, como eu sou humilde, é caro pra mim 15 mil. 15 mil, as rosquinhas que eu vendo não paga 15 mil. Meu irmão, mas o leite já tem um local certo pro senhor vender, irmão. Aqui, aqui o senhor não vai ficar procurando uma lojinha pra vender. Aqui tem um local certo, que é só você chegar lá e falar, ó, vim da fazenda e tal, e aí você vai tá vendendo leite, mano. Você recupera isso aí rapidão. É que eu tinha minha fazenda, Bonaparte, mas falei o... Então, mas aí... Eu estive conversando com a ministra aí da cidade. Ela falou que talvez vai abaixar aí o peso da caixa de leite. Vai pegar umas caixinhas menor, entendeu? Tá vendo aí a parada? Entendi, entendi. O que eu tô falando, o leite tá dando certo, irmão. Certo, eu vou então. Eu posso ver como é que tá a qualidade das vacas aí? Então, neste momento as vacas estão lá no veterinário, mano. Ah, entendi, entendi. Mas tem algumas lá, mas só que elas estão preparadas pra você tá tirando o leite delas só, irmão. Você não vai poder ter muito contato com ela. É que eu gostaria de ver as vacas antes de tirar, porque como eu já fui agricultor, eu entendo de vaca. Entendi. Já vendei muita cabeça de vaca. Entendi, mas só que as vacas que tem aqui, elas estão preparadas certinho pra você tá tirando, tá ligado? Você não tem nem consegue nem vê-las. Fica, parece que você vê só a tetinha. Ah, só vê as tetas, então, já. Exatamente. Já vi isso aí no Japão lá. Já chupei muita teta de vaca na minha vida. Entendi. Mas então, eu vou ver como é que é, então. Eu vou voltar na cidade, se eu pensar em tirar leite de vaca, eu até pago os 15 mil, eu até chamo no Twitter e me fala se eu posso subir pra mim não tomar o teu tiro de novo. Mas o senhor não tomou o tiro, o senhor só foi revistado. Eu não terei tiro nenhum. Não, é que eu sou louco, eu falei e tomei tiro, mas eu queria dizer e mirar a arma pra mim. Ah, entendi, entendi. Ah, tá tranquilo, se o senhor quiser fazer isso, eu posso estar transferindo dinheiro, mas vai lá, se o senhor quiser pensar ainda. Certo. 15 mil, então. É, 15 mil. Eu vou ver com o meu sócio aqui e nós vem, então, se nós vem. Demorou, demorou. Certo, dá aí, então. Meu nome é José Alba, a parte é Bonifácio. Demorou, José Alba, a parte é Bonifácio. Tá chegando outro carro aí, irmão. Tá movimentado aqui. Parou aí, ó, do caminhão. Desce aí. Bota a mão aí pra lá, tá aí. Quem me chamou o mecânico aqui, mano? Vamos esperar o louco sair aí pra mim mais embaixo. Quem quer chamar o mecânico aqui, rapaz? Mas você pode ir pela esquerda aqui, ó. Se você quiser subir pra esquerda, também tem outra saída. Ah, tá, tá. Vem cá, vem cá. Ah, muito obrigado, então, pela atenção. Você tá dando uma olhada aqui. Tranquilo, irmão. Fica aí, que gosta pra mim aí, por diante. Pode revistão, pode revistão, pode revistão. Fala, mecânico. Alguém te chamou o senhor aqui, mecânico? Chamaram, mano. Teve uma chamada pra cá. A fazenda, né? Aqui, a fazenda. Exatamente. Mas ninguém chamou, não. Não tem ninguém aqui. Na real, na real tem um carro ali, irmão. Chega aí. Chega com esse caminhão aí. Pode deixar de subir. Pega lá o caminhão. Pega lá. Ah, é mesmo, mano. Tem um carro ali que eu tô... Você não viu aquele carro ali, não, mano? Tem um carro bem ali, velho. Tá saindo fumaça. Eu vi ali, eu chamei um mecânico, só que faz muito tempo. Não tô acreditando que é um mecânico que eu chamei. Ah, tem três horas mais ou menos, deixa eu ver aqui. Tinha um carro ali mesmo, tá pegando um pouco, tirando fumaça desgraçada ali, olha ali. Quando eu cheguei, esse carro tá banhado. Vem de ré, mecânico. Meu Deus do céu, velho. E esse outro carro aqui? Tem que ter área daqui, né? Vem de ré, mecânico. Vem de ré, vem de ré, vem de ré. Vou deixar ele aqui. Vou deixar ele aqui pra não... Acho que eu vou passar ali. Você tem que dar ré aí, mano. Você tem que dar ré aí pra poder pegar ali, ó. Ok, ok. Mas cuidado com os carros aí. O que que eu faço com ele? Esse carro aí, deixa ele ir, deixa ele ir. Não, só fazer assim, só tirar ele daqui, calma aí. Só que eu perdi a chave, calma aí. Ah, não, tá certo. Perdi a chave dele aqui. Tá no meu quintal, mano. Posso fazer o que eu quiser, pessoal. Daqui a pouco eu pinto a polícia aqui, cara. O cara é ruim de roda, hein, irmão. Meu Deus, é só fazer um zerinho aqui, velho. E dar ré, velho. Puta que pariu, mano. Meu Deus do céu, mano. Aí, vou falar aqui, cara ruim de roda da porra, hein, velho. Era só o cara virar pra cá com o caminhão e dar ré. Deixa eu pegar o caminhão dele lá que eu também sou mecânico. Calma aí, irmão, calma aí. É esse carro aqui? É esse aqui, só um segundo aqui. É que eu também trabalho lá na empresa lá. Só deixar o caminhão correto ali pro senhor. Você tá guichando. Acho que você é novato, né? Me desculpe, então. Rapidinho, só vou botar aqui o caminhão. Ah, mano, calma aí, né, irmão. Calma aí. Só fazer isso aqui, irmão. Só pensar. Calma. Calma. Ó, você vai fazer isso aqui. Vem pra cá. Derrubar cerca, tá ligado? Dá rézinho. Exatamente. Agora só... Só é de ré, velho. Pronto. A chave tava na ingressão ali ainda. Ah, sim. Eu não sei de quem é esse carro, não, irmão. Esse carro aqui, acho que alguém veio pra cá e largaram ele aí, velho. O senhor pode tá levando esse carro aí de boa. Ok, ok. Deixa ele levar o carro ali. Bom, é... A chamada foi ali pra trás, tá ligado? Ali meio pra trás, ali, ó. Mas isso foi agora? Foi, foi agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pega a arma aí. Pega a arma. Tô achando que tem alguém aqui, mano. Tô achando que tem alguém aqui, velho. O cara chamou o mecânico, pá. Vai por aí que eu vou por aqui. Tô achando que tem alguém com o carro aqui atrás, pegando leite, tá ligado? Cadê? Cadê? O que aparece? Vai, seu filho da mãe. Aparece. Olha, ele chamou, mas vazou, velho. Opa, barulho de carro. Será que ele achou o cara? Parece que eu ouvi um barulho de carro saindo. Não, nada. Nada, nada, nada. Deixa eu ver aqui nos curar. Deixa eu ver pro lado de cá também. Tem nada aqui. Tem nada, nada, nada. Não, parece que não tem nada, não. Não tem nada, não. O cara deve ter vazado, mano. Deixa eu falar com o cara lá, do mecânico. Você viu, alguém invadiu aqui o terreno, mano. Ele chamou o mecânico. E se a gente não tá aqui? O cara já deve ter guinchado e vazou já, tá vendo? Já vazou já, mano. Tá louco. O cara já pegou o carro e já foi embora já, velho. Foda que ele vai ganhar nada, né, velho. Quem sabe de quem é o carro? Eu vou lá na cidade lá agora e dá uma olhadinha na fazenda aí. Demorou? Deixa eu olhar na cidade lá. Vamos dar uma visitada. Opa. Eu tenho que dar uma mexida nesse carro aqui ainda, né? Como eu falei pra vocês. A gente vai ter que dar uma mexida e tem que consertar ele, né, velho. Levar ele pra dar uma consertada. Acho que eu bati muito nele. Eu ia consertar o carro de uma pessoa, mas já que é o meu que tá ruim, ó. Eu vou ter que dar uma olhada nele. Tem um localzinho novo aqui que eu vou levar ele lá. É um local que a empresa também acabou adquirindo, um local novo, né? A gente vai estar dando uma mexidinha nesse carro aqui. E depois a gente vai levar pra dar uma mudada de cor. Como eu falei com vocês, vamos testar ele preto com a detalhe lá dentro verde. Aí vocês deixam o feedback aí de vocês. Demorou só ver o carro. Aquele cara ali vai lá no leite, certeza, mano. Vou parar de cantar, porque senão pode dar direito autoral, mano. Tô cantando muito bem. É bem aqui na esquerdinha aqui. Mano, o Vildo da frente quebrou sozinho, só eu que ouvi isso. Acho que ele quebrou sozinho aqui, ó. Aqui é um local novo agora que a empresa adquiriu. Aqui. Então, aqui é um local novo. Mas meu carro não cabe aqui não, mano. Isso que eu tô olhando agora. Não cabe meu carro aqui. Então a gente vai ter que ir pra outro local que também a empresa adquiriu, mano. Deixa eu ver se essa é aqui. Tem uma aqui, ó. Garagem mecânica aqui. Vamos ver onde a gente quer essa garagem. Bom que a gente vai checar as garagens novas. Pra ver se é boa. Ali não dá pra me botar meu carro. O carro é muito grande. O carro é formado que tem outro carro. Os caras digitam. O cessa passa por dentro da favela dos caras. Daqui a pouco toma um pipoca do ele. Ouvi tiro, filha da puta. Deu tiro em mim, mano. Por que que esse cara deu tiro, tio? Caralho, só porque eu passei de carro ali, velho. Onde é que é essa oficina, mano? Que eu nunca vi essa oficina por aqui. Será que tem uma oficina aqui mesmo? Eu tô ficando louco. Ah, tem uma oficina aqui sim, mano. É aqui a oficina, velho. Agora é o que? É lá atrás? Ah, ali na frente ali, ó. Tem local também de oficina aqui, ó. Mas também é do mesmo tamanho, tá ligado? Mas a gente consegue. Acho que a gente consegue sim. Vamos entrar de ré aqui. Acho que dá pra gente dar uma mexida assim no carro por aqui. Deixa eu dar uma rézinha. Tá, acho que dá pra encostar aqui. Tá bom a altura. Aqui atrás aqui é pra gente comprar o reparo kit, provavelmente. Deixa eu ver aqui. Kit de reparo, demorou. Deixa eu dar uma olhada no motor desse carro. Tá, já abri a frente, abri ali atrás também. Aqui, vamos dar uma olhada aqui atrás primeiro. Tá, aqui atrás eu não tenho o que checar, né, mano? Só queria ver se tá limpo aqui por dentro. Tá de boa. Não tem nada. Deu uma arranhada por esse lado. Tá limpinha, criança. Este lado já tá ruim aqui. Vai ter que dar uma polidinha. E depois, dar uma consertada. Vamos dar uma olhada aqui por debaixo desse carro aqui. Pra ver se ele tem alguma coisinha. Calma aí. Deixa eu dar uma checada aqui. Olha, quase que deu pra olhar debaixo do carro, hein, mano. Olha onde que ficou a câmera. Que merda, cara. Podia ter uma câmera que fique certinho do olho do cara. Que isso, a polícia? Vai passar bem ali, ó. Fica olhando, fica olhando. Pararam. Focou. Deixa eu consertar aqui. Consertar não. Vai checar se tem alguma coisa quebrada aqui. Não, não tem nada aqui, não, mano. Pensei que tinha alguma coisa vazando, tá ligado? Mas tá seco aqui embaixo. Deixa eu só parar aqui. Agora a gente só vai dar uma polidinha nessa parte aqui que tá arranhada, mano. Tem umas partezinhas arranhadas aqui, tá vendo? Tem que dar uma polida. Vou passar um paninho aqui, ó. Esse paninho aqui... Deixa eu dar uma checada. Não, não. Tem que passar mais um pouquinho. Não precisa de fazer essa pose não, porra. Aí, ó. Dá uma passadinha ali. Uma passadinha embaixo. Acho que aqui, ó. Essa parte que tá um pouquinho mais arranhada, pá. Acho que já tá tranquila. É tipo uma lixinha. Agora... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tirei nós? Olha isso, mano. Ai, tá tendo alguma coisa aqui, véi. Olha ali, olha ali. Caralho, o cara ali, mano. O que eu tô fazendo aqui, mano? Eu não posso ficar saindo atrás desse carro, não. O que eu tô fazendo aqui, caralho? Entra no carro. Vaza, 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 vaza. Vai, vai. Liga, liga. Foda-se. Esse capô tá aberto, mano. Caralho, que porra foi essa, véi? Meu Deus do céu, mano. Vaza, 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 vaza. Que que é isso, véi? Meu Deus. Mano, eu só fui consertar meu carro, véi. Que porra aquela? Nossa senhora, mano. Vaza, 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 vaza. Você tá ficando doido, tio. Agora eu vou ter que levar ela pra oficina mesmo, mano. Perdi a porra do capô. A parte de trás tá aberta. Meu Deus. Caralho, quase que eu tomo uma bala de graça, véi. Quase que eu tomo uma bala de graça, de graça, de graça, véi. Do nada o pipoco colou, véi. Criança senhora, véi. Deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir. Eu vou direto pra oficina, mano. Se eu ficar com esse carro desse jeito aqui, os PM vão querer me dar multa, mas qualquer coisa eu vou explicar. É ruim. Você tá ficando é doido, véi. O cara buzendo lá pra mim, não sei nem quem é. Eu buzendo aí de volta. Vamos embora lá pra oficina. É, rapaz, essa foi pra testar o coração. Eu tinha ouvido o tiro de pistola, vocês ouviram naquela hora? Eu, porra, deve ser tranquilo, mano. Do nada uma rajada de tiro, véi. Caralho, se os caras confundiam com os caras lá, mano, dos tiroteis, você é doido. Chegando aqui, chegando aqui na oficina. Bom que a gente tem aqui um capô ali, a gente dá um improviso e bota aqui. Tá ficando é doido, irmão. Deixa eu levantar a parte de trás ali. Olha isso, mano. Meu pai do céu. Acabou saindo um capô e tudo, véi. Caramba. Ficou lá também e eu tava morto agora. Olha o tirotei que deu lá. Os caras tão até morrendo. Deixa eu dar uma limpada aqui antes de botar o capô. Que eu vou aproveitar, né, já que já tá assim. A gente já passou uma lixinha aqui. Aí depois eu boto ali o capô. Pego o capô e boto aqui em cima. Aí a gente dá aquela soldada pra eu tá fixando ali o capô. Ah, caralho, mano. Meu Deus do céu, véi. É cada uma que acontece, véi. Se não tivesse gravando, vocês não iam acreditar, né? Ainda bem que tá gravando. Ai, caralho. Aí, ficou de boa. Ficou de boa. Agora deixa eu alipar dentro. Pegar um capô. Não sei se eu pego aquele ali do carro, mano. Aquele carro ali eu tô montando, né, véi. Ah, tem um aqui, tem um aqui. Deixa eu pegar o capô aqui. Aquele aqui, ó. Deixa eu pegar. Tranquilo. Peguei um ali, ficou outro, né, mano. Tem dois, né. Deixa eu colocar aqui em cima. O capô. É, é isso que a gente tem, né, mano. Não tem nada de animação pra tá pegando. Então a gente finge que tá pegando, né. Agora vamos dar aquela soldada. Vou fixar desse lado. Fixar lá do outro lado também, véi. Pra poder ficar bem fixada. Bailão na praça com drogas e bebidas. Meu Deus. Os caras tão que tão ali na praça, hein, mano. Soldando aqui o capô. Beleza. Deixa eu soldar mais um aqui do lado. Pra fixar o capô, mano. Rapaz, mano. Não tô acreditando até agora nisso. Fixar aqui também. Deixa eu desligar aí. Pronto. Cadê aquela fixada? Acho que agora ficou de boa, né, mano. Recuperamos aqui a criança. Demorou. E ficou de graça, mano. Lógico que ficou de graça. Que o carro é mil. Se não fosse mil, no mínimo uns 15 mil, mano. O mínimo uns 15 mil eu ia cobrar, véi. Caralho. Deixa eu ir lá no local agora pintar esse carro. Vamos pintar esse carro. Vamos ver o que a gente pode tá fazendo com ele. Deixa eu ver aqui o local. O local perto daqui. Por que não tá aparecendo no mapa, né, mano. A gente vai ter que ir naquele... Acho que fica por aqui, né, mano. Fica por aqui, né. Nessa descidinha aqui. Ah, deixa eu marcar aqui. Eu sei que fica ali, naquele local. Agora, onde? Eu não sei. Tá tendo um bailão ali na praça. Se tiver bailão, provavelmente tem música. E se tiver música, eu não posso ficar ali. Mas vamos passar ali na praça só pra dar uma olhada. Aí vai ficar ruim pra mim, tá ligado? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui o que tá tendo aqui na praça. Tá falando que tem bailão. Tô vendo porra nenhuma. Tem um caído aqui no chão. Tem uns carros que não tem ninguém perto. Tem um fusca com capô levantado. Isso aí que é o bailão? Porra! Belo bailão, mano. O cara já aceitou o chamado lá, mano. O que que é, irmão? Dá o papo. Não, nada. Só tô ouvindo aqui atravessar o sinal. Achei que ia ter alguém na praça. Atravessar o sinal. Tô cargando pra o sinal, mano. Tá doido. Quase que eu fui morto. Ó, se tiver dando umas travadinhas, porque eu deletei o cache do jogo, ó. Aí ele tá baixando as coisas do mapa ainda pra mim. Então pode dar umas travadinhas de vez em quando. De vez em quando é bom dar uma limpada no cache. Eu acho que já tinha uns dois meses que eu não limpava o cache, ó. Aí fica dando essas travadinhas, tranquilo. Trampenex. Deixa eu chegar aqui embaixo e dar uma olhadinha agora no carro, mano. Agora a gente vai dar uma pintada nele. Acho que não tem nada que consertar, né? Não vai me cobrar nada pra consertar esse carro. Deixa eu chegar aqui. Pra cor. É primária. Vou mudar aqui. Mandaram botar uma cor preta, né? Isso aqui não é preto, não. Ó, isso aqui é preto, tá? Mas eu queria um fosco, tá ligado? Um preto. Aí, ó. Não, isso aqui é marrom. Isso aqui não é preto também, não. Aí, mandaram deixar o carro assim, ó. Preto com detalhe verde dentro, tá ligado? Agora é o seguinte. A gente vai vir aqui e vai ter que ir lá pegar dinheiro. Porque se a porra dessa oficina... Não tem como gastar o dinheiro que tem no banco. Eu esqueço disso. Ô, desgrama, vai. O carro rodou sozinho ali. E aí, mano? Tem que ir com outro carro aqui. Vou deixar o carro aqui na frente rapidão. Só pegar o dinheiro. Antes que aquele cara aí vente de guinchar. Ele tá guinchando todos os carros que estão ali, mano. Meteram a porrada na senhora ali. A senhora já foi a óbito. Deixa eu vir aqui pegar o dinheiro. É, sacar. 5.370. Saquei logo 5.000. Eu tô com 6.000 ali na mão. Deixei ele lá. Os caras tão ali no bailão ali. O bailão deles é um violão. Um bambu. E... E só, mano. Vamos ali dar uma zoada? Belo bailão aí, irmão. Belo bailão, hein? Belo bailão. Tem 8 caras ali tocando violão e bambu. É o quê? É carnaval já, né, mano? Tá vendo? Tinha que pegar esse grupo aí. Mandar todo mundo botar uma saia. E botar uma musiquinha pra ficar vindo atrás correndo, mano. Vamos aqui. Agora a gente tá com o dinheiro. Ó, preto com detalhe verde. Demorou. Agora a gente dá um desmanchar aqui. Já foi cobrado 1.000. Agora é o seguinte. A gente vai em modificação. É... Window. Deixar esse window pretão ou não? Deixa eu ver. Não. Mais ou menos assim? Verde? Não tem o que fazer, né, irmão? Eu tenho que deixar assim mesmo, velho. O que vocês acham? Assim? Acho que assim é melhor, né? Tá mais ou menos. Pá. Acho que assim fica top. Ou assim. Deixa nos comentários, mano. Eu vou deixar assim. Mas deixa nos comentários se você quer deixar pro vidrão, tá ligado? Vamos ver aqui as rodas que tem. Pô, não dá pra escolher as rodas não, mano. As rodas feias pra caralho aqui, hein? Uns rodão muito, muito feio. Apliquei um turbinho. Quer dizer, R$100 só. Dá aquela mexidinha. Pronto. Demorou. Reparar. Não tem nada pra reparar. Luz. Já tá tranquilo. Vou vazar daqui. Agora aqui fora a gente vai ver como é que ficou, mano. Olha aí como é que ficou. Ih, que é isso? Ué, mano. O carro ficou prata? Ó, não ficou feio não. Vou falar pra vocês. Calma, meio que deu uma travada. Não ficou feio não, velho. Olha isso. Caralho, mano. O que vocês acharam aí? Eu troco a cor, deixo assim. Dá um papo. Deixa nos comentários que cor você quer que vê, mano. Pensei que eu tava deixando a cor preta. Ficou cromado, mano. Olha isso. Um preto cromado. Acho que é melhor a gente... Sei lá. Deixa nos comentários aí você pra trocar. Eita porra! Beleza. Já vou ter que ali consertar a porcaria do carro por causa desse demente aí. Quer dizer que sou eu, né? Então deixa nos comentários o que vocês acharam aí da cor do carro. Qual cor que a gente deixa. Deixa desse jeito. Na real, vou deixar preto como falaram, né? Só tirar essa cor. Vou consertar isso aqui. Agora ficou... Ah, mano. Deixa eu tirar essa cor. Já não tô entendendo mais nada, velho. Cor primária. Deixa eu tirar. Calma aí. Deixa eu tirar uma cor que é realmente a cor que vocês falaram. Não dá pra ver direito. Bale funk. Eu sei dos baile funk que tem na praça. Tá. Isso aqui é agora sim. Agora tá pretão, pá. Com detalhe verde. Aí deixa nos comentários o que vocês acharam. Demorou? Agora vou voltar lá pra praça. Ah, porcaria de baile funk. Aqui tem uns caras tocando violão. Então deixa aquele likezão. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí E aí Obrigado.